E aí povo lindo desse YouTube, ó, como vocês estão meus bens? Hoje vamos testar novidades das blogueiras. Por exemplo, olha esse press kit que eu recebi da Amanda Pastore. E gente, que cheiro bom. Nossa, muito bom o cheiro isso aqui. Ó, a Amanda lançou a marca dela. Meus parabéns, Amanda. E olha que legal, gente, ela lançou com três produtos para o pré-make. Que é o Blank Cream, que é um gel facial. Deixa eu abrir pra vocês. Eu amei a identidade dela, toda laranjinha. É um tom que tá super em alta. E pelo que eu sei, a Amanda tá há muito tempo trabalhando nessa marca. Assim, o timing perfeito, né? Porque chegou no momento que laranja tá super em alta. Achei muito legal. Tem toda essa identidade de laranja com branco. Achei chique. O Blank Cream, que é um gel creme facial. Ele dá hidratação e maciez. Nossa, o cheiro é muito bom. Vamos fazer. Vamos testar. Uma bruma, eu amo demais bruma, que é a Blank Ultra Fix. Ela dá hidratação, fixação. Tem vício, não. Ela dá vício. E tem provitamina B5. E um creme pra área dos olhos. Que, amandinha, você foi muito esperta. Gente, é um creme que ele tem micropartículas de glitter. Que dá um disfarce óptico das olheiras. Eu amei, porque eu sou a pessoa que precisa disso. É um creme pra área dos olhos. Que é uma Blank Glow Eyes. Hoje eu tô com a dicção de centavos, né meninas? E vamos começar já passando ele, porque eu tava muito louca pra testar. Ele vem assim nesse potinho, só pra vocês compararem o tamanho. 10 gramas de produto, ó. E, gente, é muito doido. Porque olhando assim, você fala, ah, isso aqui não tem brilho não. Mas são partículas muito pequenininhas. Que vão dar aquele disfarce, dar uma luminosidade pra região dos olhos. E aí que vai disfarçar as olheiras. Ó. E tem uma test... Olha! Tá vendo o glow? Nossa, gente, tem uma catotinha aqui no meu olho de maquiagem. Que eu tava gravando outro vídeo. Olha o brilho! Eu nunca vi isso no mercado, gente. Pra mim isso é muito legal. Olha o brilho que ele dá. Parece que tira um pouco a profundidade da olheira, né? Então, além de você hidratar a região dos olhos, né? Deixar ela bem hidratadinha pra você fazer sua maquiagem, não craquelar, não ficar acumulando. Você tem esse disfarcezinho. Olha! Eu tô olhando aqui pelo visor da câmera. Oh my God, Amanda! You rock, bitch! You rock! Essa olheira sempre é pior também, né? Coitada dessa olheira. A gente sempre tem um lado que é mais sofrido, né? Nossa, gente, eu amei isso aqui. É muito gostosinho porque ele é meio geladinho, sabe? Muito legal, muito legal. Olha o glow que dá. Vamos passar agora o hidratante facial. Vou pegar do próprio tampinho. E, gente, tem um cheirinho tão gostoso. É um cheiro, assim, de rosa, mas não é aquele cheiro ruim, sabe? Porque tem coisas de rosas que são tão fortes, assim, que esse daqui é bem, bem sutil. E eu amei a textura desse creme. Você sente que ele é bem power de hidratação. Ele tem uma textura densa e leve ao mesmo tempo. Ele é bem hidratante, gente. Bem hidratante mesmo. É ótimo pra você usar antes da maquiagem. A bruma, a Amanda, disse que você pode usar antes e depois da maquiagem. Então, como ela é uma bruma que vai hidratar e fixar, eu vou usar antes da make também. Vamos ver. Vamos ver o spray dela, se é bom. Uou! Ele não é um spray, tipo, mirrado, sabe? Que parece que tá fazendo xixi, sabe? Um negócio mirradinho assim. Não, ele tem um jato bem contínuo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Mas olha, gente, ele é muito produto que sai. Então, tomem cuidado. Tipo, dá umas espirradinhas de longe. Aqui fala 30 centímetros, corta pra mim espirrando bem de perto, né? Então, você tem que espirrar mais de longe. Vou esperar secar. Olha, gente, passei os três produtos e eu achei que a pele ficou super gostosinha, com uma sensação de que é meio que vai fixar. Quem usa fixador vai saber do que eu tô falando. Fica aquele... Falando! Fica aquele grudinho gostoso, sabe? Agora vamos de base. Vou fazer uma mistura dessas duas bases. Mari Maria Cover Up. Essa daqui ainda é edição antiga, eu já comprei a nova pra gente testar. A nova não, né? A nova embalagem. Com a da Driddy. Cor 3. As duas são da cor 3. Essa da Mari Maria tá um pouco clara pra mim, sabe? Por isso que eu vou misturar com essa outra da Driddy, ó. Tá vendo que ela é mais escura? Ainda assim, achei que ficou bem clara. Fazia tempo que eu não me rebocava. Vamos fazer um rebocão, gente? Vocês ainda se rebocam? Tipo, nossa, passa muita base, muita maquiagem. Eu amei demais a junção dessas duas bases. Olha essa pele, gente, não só a base, mas também o pré. Deixou minha pele muito boa. Fazia tempo que eu não via minha pele bonita assim com a base. Passar o corretivo da Bruna Tavares, tá? Já falo pra vocês que pra mim é um dos melhores do mercado nacional. Ele tem uma textura muito fininha, muito fininha mesmo. Não pesa, então você pode construir camadas com ele que não vai ficar com aquela cara de que você passou maquiagem. Eu não sei explicar. Ele tem muita pigmentação, uma textura bem aveludadinha, que parece até mousse. Muito, muito, muito bom. É novidade também no mercado nacional, porque até então eu não tinha testado nenhum corretivo com essa textura. E um acabamento tão natural quanto o da Bru. Uhum, gostaram. As cores que eu comprei foi L3040 e L1020. Os dois ficaram muito bons pra mim. Só que a 3040, ela funciona mais pra camuflar as minhas olheiras. E a 1020 dá uma iluminada de leve. Ó, oh my god! Laura, Amanda Pastore, a senhora arrasou porque minha pele está um veludo. Olha aqui. Olha essa pele. Na boca toda mãe. Coisa, né? Uhum. Bom, vamos lá. Próximo produto é esse aqui, que é o contorno. Contorno em stick de Marisade. Foi R$69,90. A cor que eu peguei, gente, é a cor Toasted. Eu queria o caramelo, mas estava esgotado em todos os lugares, porque o caramelo, se eu não me engano, ele era um pouco mais quente, um pouco mais frio, não sei. Só sei que estava esgotado em todos os lugares. E olha que bonito. A embalagem, ela é fosquinha, ó. Tá vendo? É um stick muito chique, né? Eu gosto muito da identidade visual da Marisade, porque eu acho muito chique. E vamos lá. Com a pele sem selar, né? Já vou... Hum, gostei da cor. Ó. Bem pigmentado. Mas o meu negócio é... Será que é fácil de esfumar? Será que eu vou conseguir fazer um contorno no meu nariz sem manchar? Sem parecer que está torto? Vamos ver. Olha, gente, eu gostei muito da textura dele. Oh! E agora, como eu falei que eu vou me rebocar, vou me rebocar. Vou fazer contorno na testa, por mais que eu tenha franja. Gostei, hein? Muito pigmentado. E ele é mais sequinho, viu? Tá vendo que ele é mate? Ai, ó. Gostei, papi, ó. Pincel da Real Techniques. Mais durinho pra gente conseguir esfumar bem isso aqui. E ele esfuma e esfuma. Oh, my God, Marissa Ange. Gostei. Nossa, esfuma muito fácil. Fácil até demais. Aí você vem aqui com a esponjinha. Dá o acabamentinho. Nossa, que coisa bonita! Nossa, eu achei que ele esfuma muito bem, cara. Olha, muito lindo. Agora vamos ver o nariz. Primeiro vai se esfumar a testa. Vou deixar o nariz pra depois, que eu tô... Tô nervosa. Passei muito na testa. Socorro. Fiz uma tiara na testa, né? Ah, esfumado de centavos. Vamos lá. Eu não quero descer muito pra não ficar com a testa marrom. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do corretivo. Vou fazer uma coisa lá, Kardashian. Aqui, ó. Vai dar aquela iluminada no centro. E aí já dá uma esfumada no contorno também. Uhum. Gostaram, bebês? Aí pra esfumar o nariz, eu acho que eu vou com um pincelzinho menor, que aí eu me garanto mais. Deixa eu pegar aqui. Este aqui da Sigma. Gente, chique, né? Eu, quando eu morava no apartamento... Quem me acompanha nessa época aí? A Sigma me mandou, tipo assim, o enxoval de pincéis. Eu tenho até hoje alguns que eu nem abri, que eu tenho dó. Ó, ele esfuma bem. Só que eu teria passado um pouco menos, viu? Nossa, esfuma muito bem. Sabe o que eu gostei nele? Que ele é sequinho, gente. Apesar de ser um contorno cremoso, ele tem uma pegada sequinha. Vou arrumar aqui o centro, pra não ficar muito torto os narigos. Olha, eu tô bem chocada. Bem chocada. Que eu não tava dando nada. Não, mentira. Não tava dando nada. Porque a Marisaita só faz coisa boa. Mas eu não tava muito empolgada. Essa é a real. E agora eu fiquei empolgada, porque eu achei muito bom. Só que assim, ok, meu contorno do Daniso não ficou lá dos melhores. Porque eu realmente não sei contornar a nariz, gente. Não é o meu forte. Mas eu achei o contorno nota 10, assim. Esfuma muito fácil. Tem uma textura muito gostosa. Você não precisa ficar com medo de se manchar. O esquema é você ir de pouquinho, sabe? Põe pouquinho. Ah, agora dá pra contornar um pouco mais. Aí vai pôr mais produto. Achei ótimo. Olha que cor linda. Ainda de pele e produtos cremosos, o tint da Fran, que é um tint que você pode usar da forma que você quiser. Nos olhos, no lábio, no lábio, nos lábios e nas bochechas. Custou R$ 47,99. Tá muito em alta stick, né, gente? Deu pra perceber. Em comparação com o Balm da... O stick, né, da Marisaita, ele tem uma embalagem bem simples, tá? Bem simples mesmo, assim. Bastante até. Que bem cor que eu comprei. Wine, o tom de vinho. Acho que eu peguei essa cor pra passar na boca. Deixa eu ver. É. Tem um cheirinho gostosinho de cereja. Hum. Lindo. Mas eu quero passar. É como blush. E comparando também com o stick da Marisaita, nossa, gente. E eu que passei base aqui, ó. Desculpa, tá? Pra quem tem toque. Com a linha do bigode. Acontece. Ele é mais cremoso. Ele é mais molhadinho, sabe? O da Marisaita já é mais sequinho. Que eu já amei essa textura do da Marisaita, né? Ó. Ele é translúcido também. Então, ele tem uma pigmentação mais... Menos. Menos pigmentado. E como eu não selei a pele, obviamente a minha base ficou todo no stick, né? Pincel Duo Fiber. Ai, ele tirou toda a minha base, gente. Não gostei. Tô vendo minha pele por baixo. Uma mancha aqui. Porque assim, gente. Na real, produtos cremosos não dá pra você passar por cima de uma pele selada, né? Você misturar o pó com o creme ali, fica uma coisa meio estranha. Então, como ele é cremoso, você vai ter que passar sem a pele selada. E eu achei que ele tirou minha base. Será que eu tô usando isso errado? Não, ele é um produto mute, né? Boca, bochecha, olhos. Onde você quiser. Então, ele não deveria tirar minha base. Eu vou fazer assim, ó. Vou passar no pincel. Acho que fica mais fácil. Porque se você passar o stick arrastando, ele vai tirar sua base. Muito linda essa cor. É aquela cor de que você saiu pra correr de manhã ou debaixo do sol, a qualquer horário. Ficou bem coradinho de sol, sabe? E ele tem, assim, uma cremosidade além. Como é um produto multifuncional, eu faria um pouquinho mais sequinho. Pra não ficar esse ultra brilho de uma pele oleosa. Porque é a que eu vou ter que selar. E quando a gente passa produtos cremosos, pra dar aquele ar de naturalidade, naturalmente a gente não quer selar. Tem pessoas que selam e depois selam com blush. Mas, enfim. Não uso assim, ah, quero passar um produto cremoso pra ficar mais natural. É isso, gente. Eu acho que ele é cremoso demais. Tinha que ser um pouquinho mais sequinho. Mas não deixa de ser bonito, né? Ele me parece muito Balmy Xochô X... Xô... Da Vizela, que é um que eu usei num vídeo de público com eles. E é muito bom esse Balmy. Ele tem até FPS, proteção solar pras bocas. E parece muito, muito igual, muito igual. Mesma cor, mesma textura. Assim, eles botaram um Balmy labial no stick grandão. Ah, eu não amei, gente. Não amei mesmo. Muito, muito cremoso. Olha só. Fiz um olho aqui pra vocês verem. Gente, eu acho que eu perdi a manha do reboco. Mas vamos falar da pele? Vamos falar da pele? Amanda Pastore. Eu preciso falar desses produtos que entregaram muito, muito mesmo. O produto de olhos pra mim, que é tipo super novidade. Eu amei. O quanto ele hidratou a região das minhas olheiras. E esse disfarce de olheiras também, por conta desses mini brilhos, né? O hidratante hidrata muito. A bruma é maravilhosa. A pele ficou muito boa. E o da Marissade, gente, nota mil. Está muito aprovado. Só que o da Fran, assim, eu achei ele muito legal, mais pra você usar na boca do que no rosto. No rosto você precisa selar, porque ele fica bem melequento. Se você não se importa com isso, ok, nenhum problema. Agora, eu me importo um pouco. Então, eu achei que ele ficou muito, muito melequento pra ser um blush, pra ser um stick multifuncional. Eu acho que ele tinha que ser só um pouquinho mais seco. Mas, gente, de resto, assim, amei. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!